O que é isso? Cadê ela? Tô segurando um guininho junto? Já? Que bonita de mim! Põe ela assim ó Põe ela assim ó Faz aquela nuance Faz aquela nuance Nessa tarde lisa Flour de lisa Flour de lisa Rola tipo A A unha aqui ficou boa né Ficou bem Então Vale então Não Ficou bem Lugabilidade Quero Traga na Scen Traga na Scen Éra Traga na Scen Éra 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 Então É Éra Ainda Foi Ainda Boa noite! É que eu não pus aí pra não atrapalhar vocês. Se eu tivesse atrás do ECA aqui, aí você ia fazer a turma mais, a frente do ônibus, pra não seguir aquele ônibus, a balsada já vai balsada. Ela não cabe especialmente o ônibus, você conhece o ônibus. Ou ter feito a rua mais larga, né? Agora nós vamos por som, né? Ah, é? Fernando, quero a sua ideia. Aqui tem um site que nós temos uma BBC Sound, da BBC. Só o que quiser. Ah, tem o som de caçalina agora? Só o som de estação e o som de igreja. Quantos sonhos tem lá? Cinquenta mil sons. Aí, meu, a gente expressa. Olá, meu. Quer passar? A gente tem que ver se você quiser colocar aqui no sul ou lá. Agora tá tudo criado agora. Criando. E os desvídeos. Aqui tem um de coure, é aquele. A central é um de coure, né? O que você quer que faz? Ela tá procurando, vindo para a sombra. Quando que vem? Certo. Se a pessoa quer que vá procurar com a barra do trem.